Música Nesta terça você vai se divertir e se emocionar com um amor no fim do ano Sou louco por você, Tio Tio Ela estava de casamento marcado, mas conheceu um outro cara que balançou seu coração Quer se casar comigo? E agora não vai ser nada fácil decidir entre os dois e escapar dessa apaixonante enrascada O que você realmente deseja fazer? Um amor no fim do ano, nesta terça na Sessão da Tarde Sabe por que eu tenho um gol? Que era aquela ali ó O dragão Não, não, a do lado Porque eu gosto de ter o que os outros não tem Seu gol, por exemplo, não existe em dois iguais Eu é que fiz Gol Motivos é que não faltam para ter um Qual o seu? Até semana passada, ele tinha dificuldades de ereção Já ontem, já a noite Ele é um dos milhões de homens que tomaram uma atitude, buscaram o tratamento e resolveram o problema Fale com seu médico, eu falaria Começar de novo E contar comigo Simônia, sob medida Já nas ruas Já nas ruas O que Goiás tem de melhor, a gente mostra De novo Apoio Rede Globo Próximo sábado, no Caldeirão do Huck, tem a estreia do novo Amor a Bordo. Cenários paradisíacos, um iate à disposição, uma ilha deserta, meninos e meninas solteiros, loucos para viver um único e verdadeiro romance. Esse é o Amor a Bordo 2, que vai aportar no Caldeirão. Você está convidado para embarcar nessa nova e surpreendente aventura romântica. Próximo sábado, começa o novo Amor a Bordo, agitando o Caldeirão do Huck. Amor a Bordo 2 Amor a Bordo 2 Obrigado.